Eu sou Edson, sou da empresa TNH Articruz, uma empresa que começou há 15 anos atrás da dificuldade e hoje está ganhando o Brasil. Por quê? Porque quem faz com amor, faz melhor. Então tudo que você quer fazer hoje, tem que fazer com amor. Fazer a mesma coisa, todo mundo faz, mas quem vai fazer a diferença? A empresa está crescendo, 5 lojas aí, né? E tem muita água a rolar aí. E quem será os próximos gerentes? Quem será os melhores? Quem vai se destacar? Mas eu sempre falo, fazer o melhor é uma coisa, fazer o melhor é outra coisa. Nunca seja o melhor trepando em cima de ninguém, porque o tombo é rápido. Seja o melhor pedindo ajuda de todo mundo, porque você precisa da ajuda de todo mundo. Edson Delegaça tem oitava série, não tem estudo nenhum. E hoje, graças a Deus, 529 cidades do Brasil e 23 estados, fazendo com amor, tá? Queria pedir para você que vai fazer uma oração bem rapidinho. Bem rapidinho, não do Pai nosso, quem puder fazer comigo, tá? Vamos lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair.